Revelando os babados de quem será hoje, hein? Eita, meu povo, vem de babada comigo, olha só. Um carregadinho aí, deixou um comentário aí da turminha do Ítalo Santo. Falou aí que o Ítalo, ele faz de tudo pelas crias dele. E tem muitos ali na turminha que ainda reclama, reclama muito. E é porque tem de tudo e não precisa trabalhar. Acorda cedo, como o carregadinho comentou que ele acorda 3 horas da manhã pra ir trabalhar. Com chuva ou com sol, ele tem que ir trabalhar. E ele falou que o maior sonho dele era comprar material escolar. E olha só como foi tudo. Ele falou que acha muito lindo do jeito que o Ítalo trata as crias dele. Na simplicidade, todos os vídeos que vocês podem conferir ali do material escolar. Ele falou que é tudo emocionante como o Ítalo trata as crias dele. E eu vou deixar vocês conferirem mais detalhes que ele deixou aí no comentário. E olha só. E o Ítalo já tá de pé com sua turminha e todos ali foram ali no restaurante. E disse que hoje vai ter rolê, né? Eu mesmo tô curiosa pra saber pra onde vai ser esse rolê. E vai acontecer um pequeno acidente aí com a Rai. A Rai teve um acidente de carro. A Rai bateu o carro num poste. E o acidente dela foi um pouquinho grave. Só que disse que não foi a Rai que tava pilotando esse carro. Diz que foi um parente dela. Mas disse que ela tá bem. Mas olha o estado que o carro da Rai ficou. E vocês tão curiosos pra saber? Eu vou deixar vocês conferirem tudo aí no vídeo. E deixa aí aquele lindo comentário. E deixa aí aquele joinha que é muito importante. Não se esqueça de curtir. Hum, é babado. Viu? Se inscreve que é muito importante. Vou nem entrar nessa discussão. Minha filha, olha. Meus filhos. Tu vai comigo pro shopping? Tá bom, sem esse assunto, tá bom. Todos sobre a minha responsabilidade. Eu vou entregar o celular. Cadê o celular? Cadê o celular, Ed Blin? Cadê o que? Pronto, ali todos os celulares chegando. Quando eu chegar, que eu for pra balada. Não vou assistir o histórico na balada não, viu? É só uma... Recolha todas as histórias. Aproveite. Vem entregando. É um... Não, não tem negócio de querer ir, não. A fecha que você acabou ontem. Eu já fiz o possível e impossível. Contratei as bandas que vocês queriam. Pois é. Fiz e aconteci. Tem um de... Meu... Que é isso, gente? Esse... Eu tô seguindo como eu não era... Eu ficava em casa e vi vocês indo pra festa. Eu não me senti nada. Tem que ter grato, hein, gão? Tem um açaí, meu, Mac. Pode invasar. Você chega a aprender a ser grato pelas coisas que vocês têm. Pessoas gratas estariam felizes por tudo que vocês viveram. Vocês têm noção? Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Vocês têm noção que o que vocês viveram... Tem gente em casa que sonhava só ter um dos dias que vocês queriam. E vocês estão reclamando. Queria? O que é que é? Queria? Será viria, né? Bora, simbora. Então tu fez uma festa ontem pra nós, né? Nós deveríamos estar felizes. Eu tô feliz por isso que vocês... Eu tô feliz que eu quero ver o Mac não. Ainda vou deixar. Mac. Açaí! Açã. Açã. Filme. Celular. Televisão. Vou fazer uma célula com ele. Não! Faz um estudo, pastora. Um estudo. Vou fazer uma célula com ele na oração. Vamos ter brindado. Pedindo meu acadêmico. Manda os vídeos pra mim. Grava aí pra mim essa célula, por favor. Faça pra fazer. Tá na sua mão aqui a casa. Aí dá certo. Olha aí, pessoal do Instagram de Walter Paparazzo, aqui na Ilto Souto Maior, na saída da Praia da Penha, gente. Olha, uma blogueira, segundo informações, perdeu o controle do veículo, um poste, um carro do cacete e acabou acertando aqui o poste. Olha só, gente, como ficou o poste totalmente no chão e o carro da blogueira ficou totalmente destruído. Segundo informações, ela passa bem. As informações é que ela mora no condomínio aqui perto e passa bem. Olha só o estrago que ficou o poste dessa blogueira aqui no... Na Ilto Souto Maior, uma coisa horrível. Olha só. A situação do carro ficou totalmente destruído. Walter Paparazzo, GPS, satélite da notícia. Que quando acontece, o Paparazzo aparece. Aqui dentro, aqui na Ilto Souto Maior, uma moça derrubou nesse poste, derrubou um poste em alta velocidade. Olha só, olha o estado que ficou o carro. Olha o estado que ficou o carro. O motorista é aquela mocinha ali, olha. Estava nesse carro, derrubou o poste. E aí, o que é que eu faço com ela? Levo hoje para o rolê? Leva, leva, leva. Vamos, leva, né? Sua filha mais linda do mundo que rendeu ontem. Ficar em casa fazendo um carro, eu não passo parede, é? Mulher, vamos simbora, por favor. E se essas crianças em casa? É, olha, tá. Por favor, vamos simbora. Eu não sei se eu vou levar tu não, filho. Já um dia que eu queria... Não! Mã todinha hoje, ó. Botou um acessóriozinho. Pô, eu botei um acessóriozinho. Tá querendo que ela vá, porque ela entrega que vocês vá, né? Pranchou o cabelo. Não tá bom, deixa eu focar aqui nela. Pera aí, dois minutos. Ó, o tênis brilhoso. Deixa eu ver aqui. É, porque ela sabe que se Renata estiver aqui, ela diz tudo, todos os detalhes. Ah, ela quer isso, quer assim. Fica com ela, filha, de olho. Fica? Eu não sou babá não, meu amor. Sabe ela aí? Ela não é babá, meu amor. E a gente vai se impor aqui. Tu não vai não, filho. Tu não vai não, filho. Por sim. Mamãe, vem já. Mamãe, vem já, nada. Você só disse que ia levar eu. Não, eu não disse isso não. Eu disse que ia pensar. A pastora vai ficar em casa. Camila, tu não vai gostar não. Lá, Camila. Lá, 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 lá. Fica aí com a pastora. Não, fico não. Vai dar certo, viu? Não, mamãe. Bora lá, povo. Não. Renata. Renata. Vamos embora. Não, eu disse que ia a minha. Eu vou, eu vou, eu vou pelo outro, pelo outro elevador. Não, mamãe. Não, tá de picadeira comigo, né, mulher? Tu não já bebeu ontem? Mas eu quero ir pra me divertir. Oxe. Hã? Vamos embora, mulher. Oxe, tô aqui pra divertir, não tô pra ficar em casa não. Como é a história, irmão? Ah, pois tá. Obrigada. Fica em casa hoje. Não, fico não. Já prontou demais ontem. Não, mamãe, por favor. Oxe. Filha, por favor, quer da mamãe? Pode ser? Não, entendo não. Tem que entender, mamãe. Não, não, não. Por favor. Não. Mamãe precisa ir. Não. Se divertir um pouquinho. Não! Por favor. Tá bom, bora. Aleluia, acabou! Aleluia, Renata. Eu não quero estar em casa presa. Presa, Renata? Presa não, né? Eu quero estar andando com as minhas irmãs com ele. Mesma irmã, mulher. Gente, vamos sim, porra, que esse macho vai atrás, hein? Ei, vai! Vai acompanhar você. Ele vai mais dói. Ei! Ele vai mais dói que ele não estuda, não. Poxa, ainda bem. Poxa, ainda bem. Entendo nada. Vamos casal, então, pá. Tá no salto. Ei, linda vai. Linda pode ir. Linda vai. Não, as criais aí, linda. Eu lhe amo, mas... Só são os seus amigos aí, ó. Olha isso aí, irmão preferido. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, gente. Uma linha amarraduta hoje, por favor. Ai, uma linha casal, né? Agora não. Não gosto do nada. Amadeira, a senhora, né? Ó, não começa a não me criticar, não. Deixa, dá mais forte. Não adianta. Todo mundo pediu o seu... Como é o nome desse? Sexo, é bem-vindo. Coisas chicas, coisas finas. Eu pedi logo duas, que é para não ter o risco da cozinha fechar. E eu pedi uma... Depois nós dá um rolê no shopping, escolher o presente desse rapaz. E eu pedi uma Sexo on the wall, né? Não, não é isso, não. Isso aqui é de violeta, a sua. Deixa de ir mais, Mota. Sexo 2, sim. Ela não bela, tá no suquinho de limão, né? Sexo. Nós estamos aqui. Aí a Renata, como não fica para trás, pega a cerveja mais forte que tem. Toda vez ela quer ficar assim. Nossa. E vai mais forte para a festa. Olha, eu queria dizer. Se não aguentar. Eu aguento. Tu aguenta? Sim, ó. E beber até agora, até lá. Pode ficar seis, que eu tomo toda. Cerveja? Sim. Eu quero ver até o final, o final que isso vai dar. Vou ver. Paramos aqui para comer, que hoje o rolê é só com os maiores de 18. Falei que era só o rolê dos maiores de 18. E as coisas eram para a nossa mesa. Eram as coisas da nossa mesa? Quebrou, pera, a gente já volta. Gente, não. Gente, não é para... Espera, mano. É para calma. Deixa eu molhar meu comerinho. Ah, é para o meu bem. Espera aí, mano. Deixa eu ver a minha carinha aqui. Espera, mano. Vai, calma. Calma. Já, porra. Que louco. Muito obrigado. Tem que se inscrever nessa casa, eu tava lá, viu? É massa, viu? Não estou botando essa. Andei. É chique isso. É sério? Redonda de... Acho que chique, por isso aí. E qual cadeira? De qual casa? De qual casa? Um fundado e de uma pessoa. Tem que mandar botar. Boto. Vai dar para todo mundo, se não der pé demais. Não quer isso, hein? Eita, mano. A conta chegou. Diga eles quanto foi que deu a conta. Deixa eu ver. Deu R$2.600,90. Não, tá errado. Diga o valor certo. Aonde? Aqui, ó. Deu quanto? R$340,00. R$340,00. Eu acho que deu R$1.000,00. R$1.000,00. Ó, eu vou apontar o dedo. Quem vai apontar tem que pagar, tá? Fechou? Fecha aqui. O escolho de hoje foi... Você. Olha aí, Jano. Não vai, Jano tá de corpo mole. Eu sei quem me der aqui. Eu sei quem vai resolver isso. Já não me der. É você. Olha aí. Olha aí. Querido, cartão black. Cartão black nas pressas. É da senhora hoje, irmã. Amanhã eu acerto, mona. Eita. A roupa tem que se alunçar. Eu quero a metade. A roupa tem que se alunçar. A roupa tem que se alunçar. Não, meu lindo. Então, o jeito é da Marisa. Ainda não chegou. E o limite é quando? O limite é 50. Esperança puro. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Tá resolvido. Tu adora, né, Jano? Tu adora, né? Comer um salmão a sua cara. Salmão. Olha a menina. Salmão. Tudo coisa. Aí quando chega em casa, quando a minha casa estiver pronta, daqui a uns 20 e 30 dias, mora comigo, né? Com certeza. A minha roupa já tá arrumada. Onde eu vou? Vou a fruta. Vamos daqui pra fora. Aliás, não é só a Jane não, né? Eu tô precisando de alguém, amigo. Como eu tô ficando uma mulher, eu tô sabendo, tô enrolando a voz, que eu tô bêbada. Como eu sou uma mulher finíssima, eu preciso daquela morna, que diga assim, esse look tá ok. Sou eu. Sou eu. Sou eu. A dona sou eu. É eu. Oi, toda a gente é cagada. Eu sou uma mulher finíssima. Eu tô com uma mulher só pé. Eu sou uma mulher, Lopes. Ai, amiga, eu tô cansada. Eu tô com o ciado. Eu tô com o ciado. Eu tô com o ciado. Eu levo o quarto. Tem que ter. Tem que ter. Aí eu pergunto, amiga, essa roupa tá bonita? Aí tu vai dizer o quê? Tem que ser lá sua fé. Tem que ser lá sua fé. Contrato ela ou não contrato? Quem é? Mas ontem, meu amor, eu vim pra ti também. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá com ciúme ela. Porque eu sei ela que ela vai ter a vaga dela também, viu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí